Com a reforma, o centro cirúrgico do Hospital da Polícia Militar foi ampliado e passa agora a contar com oito salas Além da estrutura nova, a já existente recebeu adequações como troca de pisos, pintura e equipamentos Vai aumentar significativamente, contribuindo para a nossa grande meta de zerar a fila de cirurgias eletivas Então o Hospital da Polícia Militar passa a se reposicionar com esse hospital de referência Focando em áreas específicas como a ortopedia, a dermatologia, não é isso secretário? E outras áreas que a gente vai explicar ao longo do tempo para a população entender melhor esse fluxo Em relação ao HGV, ao HPM, ao Hospital Infantil e ao Hospital Natan Portela Que são os hospitais, assim como a maternidade, que compõem essa rede de saúde do estado do Piauí aqui em Teresina Então a gente vai estar ao longo do tempo fazendo essas inaugurações para melhorar o serviço médico, serviço hospitalar no estado do Piauí aqui na capital também Outro setor do hospital que passou por reformas foi o das enfermarias, ampliado de 58 para 106 leitos Que serão voltados para regulação e cirurgias eletivas Esse é um hospital de alta complexidade para cirurgia ortopédica Então vai ficar especializado em ortopedia Também a parte de dermatologia, um pouco de planejamento familiar E odontologia para crianças, crianças com transtorno de autismo Para isso ficar realmente com uma coisa efetiva Tivemos que aumentar os três leitos cirúrgicos que tinha antes no HPM para oito Então aumentamos cinco leitos cirúrgicos Centro cirúrgicos e também aumentamos os leitos de enfermaria de UTI Que eram 68, 58 de enfermaria mais 10 de UTI Aumentamos mais 48 leitos de enfermaria Então passou a ser de 68, passou a ter 116 leitos agora de retaguarda Para que possam ter cirurgias com velocidade e ter retaguarda para atendimento das pessoas Vítima de um acidente de trânsito há quase um mês Daniel passou por cirurgia para corrigir uma fratura na mão O procedimento foi realizado no HPM A cirurgia foi feita aqui e tudo Eu gostei assim do atendimento, entendeu? Desde o início foi rápido também Cheguei aqui mais ou menos no dia 2 Quando foi no dia 4 já foi feita a cirurgia Foi feita com sucesso e tudo No outro dia eu já recebi alta e fui para casa Agora você está vindo mesmo só para acompanhamento? Sim, agora é só acompanhamento mesmo